Você jamais ouviu dizer Que o eterno Deus, Senhor, Criador da terra e céu Nunca se cansa Nem se fatiga O seu modo de agir Ninguém poderá compreender Quem espera no Senhor Se erguerá das cinzas Quem espera no Senhor Sempre irá vencer Como a águia voará Mais alto que as montanhas Renovando o seu vigor Renovado em seu amor E dá poder Ao oprimido Faz um pobre pecador Vencer desafios impossíveis Muitos se cansarão Muitos desistirão Mas quem nele crer Terá a vitória em sua mão Quem espera no Senhor Quem espera no Senhor Sempre irá vencer Como a águia voará Mais alto que as montanhas Mais alto que as montanhas É Ele que dá força É Ele que renova a força Daquele que não tem mais vigor Jovens correrão e cairão Mesmo os jovens de exaustos Virão a cair Mas os que esperam no Senhor Renovam suas forças E voam alto com asas Como águia Eles andarão E nunca se cansarão Eles caminharão E jamais se fatigarão Por isso Glorifico o nome do Senhor Quem espera no Senhor Quem espera no Senhor Quem espera no Senhor Quem espera no Senhor Sempre irá vencer Como águia voará Mais alto que as montanhas Renovando o seu vigor Renovado em seu amor Renovando o seu vigor Renovado em seu amor Renovando o seu amor Renovando o seu amor